Plantando o capim azul para fazer um cabra-veno. Olá, meu nome é Francisco Daniel e este é o canal do Radio City São Francisco. Iniciarei o vídeo preparando as mudas para serem plantadas. As unhas foram cortadas de forma a deixar pelo menos um mongemo por puta. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, ativar o sininho para receber todas as nossas certificações, curtir e compartilhar os nossos vídeos com amigos e familiares. E aí E aí E aí E aí E aí Prepararam todas as mudas? Agora vamos para o plantio Aqui começo fazendo as covas Para colocar as mudinhas Foram abertas covas Com espaçamento de meio metro Uma vez que eu quero esse cabine Para fazer condição do vento Para fazer condição do vento Aqui começo a colocar as mudinhas Uma a uma Como havia algumas Já com certa brocação Decidi colocar Uma sim, uma não Até chegar no final da linha E aí 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 A vocês que esperar até o final do vídeo Muito obrigado Muito obrigado Um abraço eterno De toda a família do Ecosite São Francisco Encerraremos esse vídeo Com a chuvinha que caiu logo após ter plantado as planíquas E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti